A BR-163 é considerada uma das principais rodovias do agronegócio do país, muito conhecida como a Rodovia da Morte, especialmente pelos acidentes com choques frontais que ocorrem em tentativa de ultrapassagem. O governo do estado de Mato Grosso destravou a negociação da dívida com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica, que são os credores da concessionária da Rota do Oeste na ordem de R$ 920 milhões. A renegociação era o principal impasse para a conclusão da transferência do controle acionário da BR-163 para o estado. A proposta da MT-PAR assumir o trecho de 822 quilômetros da BR-163 foi apresentada pelo governo de Mato Grosso e pela ANTT ao TCU, visando a retomada nos investimentos da rodovia. O Tribunal de Contas do Estado deu o aval para a MT-PAR assumir o controle societário da Rota do Oeste. A concessão está sendo comprada da Odebrecht a um preço simbólico de R$ 1,00. Entre os fatores que levaram à aprovação do governo de Mato Grosso em assumir a BR-163, estava a proposta de investimento de R$ 1,2 bilhão nos próximos dois anos para a conclusão das obras, ou seja, a viabilizar a duplicação da BR-163. O valor é oriundo de recursos próprios, dos quais R$ 300 milhões já estão no caixa da MT-PAR. Quanto ao restante do valor, será repassado pelo estado segundo previsão orçamentária. A previsão é de que até o final de janeiro de 2023, o contrato entre os envolvidos na negociação da dívida seja firmado. O prazo máximo para assinatura foi fixado para o dia 15 de fevereiro. Waldir Pacheco para o Vida Rural MT.